Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a nova moto da Royal Enfield, a Himalaya Scrain 411. A Royal Enfield está investindo bastante na diversificação do seu portfólio. Ano passado, a marca atualizou em fevereiro a Himalaya, moto aventureira lançada em 2016. Baseada na nova Himalaya, a marca indiana lança sua nova moto, a Scrain 411. Ela é equipada com o mesmo motor da sua irmã, a Himalaya, um monocilíndrico de 411 cilindradas, que produz 24,3 cv de potência a 6.500 rpm e 32 Nm-f de torque a 4.000-4.500 rpm. Aliada a uma transmissão de 5 velocidades, equipada com suspensão dianteira telescópica de 190 mm de curso e a suspensão traseira monoshoque 180 mm de curso. Assim como na Himalaya, equipada com freios a um quadrisco de 300 mm na dianteira com pinça de dois pistões e 240 mm na traseira com pinça de um pistão. Com ABS de duplo canal, com dispositivo de desativar um canal no freio traseiro, possui faróis de LED e painel de instrumentos digital analógico, com opcional do sistema de navegação triper. A Himalaya Scrane 411 está disponível em 7 cores diferentes. E aí, o que você achou da nova Royal Enfield de Scrane 411? Comente, compartilhe, dê sua opinião. Valeu!